A nossa leitura de hoje é Êxodo capítulo 3. Eu quero chamar a sua atenção para três ideias muito importantes da leitura de hoje. Primeira, o versículo 1 diz assim, Apacentava Moisés, o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Midian. E, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Este verso nos ensina que Deus costuma falar conosco em dias comuns. Deus costuma agir em dias comuns. No dia de seu encontro com Deus em Horebe, Moisés estava vivendo um dia comum, como tantos outros dias. Mas ele estava no fiel cumprimento de seus afazeres cotidianos. Deus costuma trabalhar no cotidiano de nossos dias monótonos. Deus costuma agir sem o anúncio de jornais, rádios, revistas ou televisão. Deus trabalha com pessoas comuns em dias comuns. Segunda lição, versículo 4. Vendo o Senhor que ele, Moisés, se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou. Este verso nos ensina que Deus fala conosco quando prestamos atenção, quando nos direcionamos para Ele. Moisés deixou a sua ocupação de lado, deixou a sua rotina de lado. Moisés deixou suas ovelhas de lado e se virou para Deus. Deus procura filhos e filhas que estejam dispostos a diminuir constantemente o ritmo de suas atividades para observar a sua sarça ardente. Deus procura filhos e filhas que tenham sensibilidade, que tenham interesse por Ele. A terceira lição importante da leitura de hoje está no verso 5. Este versículo nos ensina que Deus espera que tenhamos uma noção clara, correta, de sua santidade. A humildade e a reverência devem caracterizar o comportamento de todos os que vão à presença de Deus. Em nome de Jesus, podemos ir perante Deus, o Pai, com confiança. Não devemos, porém, aproximarmos-nos dEle com uma ousadia presunçosa, como se Ele estivesse no mesmo nível que nós. Ele é um ser santo e deve ser respeitado como um Deus santo. Se você se considera uma pessoa comum, se você tem diminuído constantemente o ritmo de sua vida para ouvir a voz de Deus, se você tem aprendido a respeitar a pessoa e a santidade de Deus reverenciando-o, então, para você, a mensagem é em algum momento, Deus pode fazer algo extraordinário em sua vida ou com sua vida. Fique atento. Bênçãos do Pai para você.